O dia aqui, agora, e é o que nos cabe fazer depois do choque em que ficamos desde ontem à noite, é... Pular, eles vão continuar matando, não apenas como se fosse apenas. A solução não é matar, a solução não é mais armas! Deixa acabar! O Brasil, a polícia militar, não acabou! Deixa acabar! O Brasil, a polícia militar, não acabou! A liderança do vereador primeiro-ministro... Eu vou estar a 라LaLa do Corro do Minuto e do Estado... Agora, o Brasil, a polícia militar. Eu vou tentar acabar com a polícia militar. Eu vou ficar de barulho aqui onde eles... Tem muita coisa lá. Eu vou ficar de barulho... Obrigado.